Agora eu vou cuidar da parte do header, como são só duas páginas e ao longo do módulo você vai ver que eu vou deixar os headers diferentes para ficar mais fácil, mais rápido que o nosso módulo, eu não vou usar um reusable element, ele é muito útil, você cria uma vez e pode ficar reutilizando sempre, eu nem vou precisar fazer isso, eu vou usar um group mesmo aqui, selecionei group, vou colocar 50 de altura, e como eu falei, o padrão aqui desse, deixa eu colocar 1.200 de largura, 0 e 0, pronto, está lá em cima, eu vou usar o padrão de transparência aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar background style, none, eu não quero nada, mas eu quero fazer um negócio, eu vou vir aqui, deixa eu achar aqui, definir bordas independentemente, eu quero colocar uma borda inferior, então você vem aqui, border style, bottom, que é a parte inferior mesmo, e coloca uma bordinha, eu vou colocar ela branca, tudo bem? Então olha como que ficou, tá? Então essa parte aqui está ok, agora eu vou criar o textinho aqui, messenger, e de cá o clássico, cadastrar e entrar, que sempre tem, então eu vou aproveitar esse texto aqui, que já está pronto, vou, claro, reduzir o tamanho, colocar uns metade, acho que fica bom, e vou escrever messenger, vamos reduzir isso aqui, consideravelmente, e agora eu vou colocar lá em cima, na hora que eu colocar lá, por ser um grupo header, já vai até ficar vermelho mostrando que agora ele faz parte daquilo ali, vou reduzir mais um pouquinho isso, só para colocar alinhado na vertical, bom, eu vou parar esse vídeo aqui, no próximo a gente faz duas coisas basicamente, cria os dois nomes aqui, e depois já faz aquele alinhamento, para ficar tudo centralizado, sempre que a gente carregar a nossa página, então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.